Entre os projetos aprovados na reunião da CCJ, destaque para o projeto de lei ordinária de autoria do deputado Francisco Lima do PT, que institui a semana Paulo Freire da Educação no âmbito do Estado do Piauí. Outro projeto aprovado de autoria do parlamentar institui o sistema de cadastro de pessoas desaparecidas no Estado. Também foi destaque a aprovação do projeto de autoria da deputada Flora Isabel do PT, que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha no âmbito do Estado. Outro projeto aprovado de autoria da deputada Tereza Brito do PV, que institui no calendário oficial de eventos do Estado o Dia Estadual das Mulheres na Política. Este foi aprovado logo em seguida em sessão plenária virtual, onde a parlamentar comentou sobre denúncias de servidores da maternidade Dona Evangelina Rosa por falta de insumos e medicamentos. A maternidade Dona Evangelina Rosa tem sido palco de denúncias e mais denúncias e mais denúncias. Temos feito vistorias, temos encaminhado relatórios. A saúde pública no Estado do Piauí não se resume a só o problema da Covid. A Covid é um grande problema que nós temos no mundo, não é só no Piauí. Mas nós temos que cuidar das outras doenças, dos outros problemas da saúde pública no Estado do Piauí. O deputado Coronel Carlos Augusto, do PL, demonstrou preocupação com a falta de vacinas para continuar a imunização de policiais militares. Eu continuo nessa luta aqui, defendendo porque sei que é essencial imunizar os policiais. Porque eu tenho uma lista aqui de 40 mortos. Não morreram 40 médicos, mas morreram 40 policiais militares. Isso tem me trazido uma certa indignação. Eu tenho ficado nervoso com essa situação. porque o trabalho que presta a policiais militar nas ruas e ver essa falta de reconhecimento é algo que me deixa bastante triste e é algo que me faz repensar bastante, inclusive do mandato que exerço. O que nós aprovamos nessa casa, o requerimento, fui ao Ministério Público, fui ao Governador do Estado, fui ao Secretário de Saúde. E foi aprovado, e foi aprovado a nível nacional. Essa é uma luta nacional. De reconhecer a atividade de polícia para quem está na linha de frente. Mais uma vez, repito, nós não queremos, não desejamos ser nem acusados de fura-fila. Mas não aguentamos mais isso, seu presidente. Ver cada dia, cada semana, ver tombado um companheiro na defesa da atividade de Estado, que é a atividade de polícia. A intervenção policial, ela é essencialmente uma intervenção do Estado. O deputado Franzé Silva, do PT, teve requerimento aprovado, onde solicita aos parlamentares que sejam solidários aos piauienses que passam fome durante a pandemia. Há exemplo do que nós fizemos naquele incidente do parque rodoviário, em que nós juntamos aí todos os deputados e demos cada uma colaboração das suas emendas para poder ajudar naquele momento triste daquela população lá do parque rodoviário. Eu quero sugerir que nós também façamos, a nível de parlamento estadual, aqui uma junção de esforços para que a gente possa, através desse programa de ação solidária, da Igreja Católica, ou através das ações que as igrejas evangélicas já estão fazendo também, mas que a gente possa fazer isso sem ser uma questão pessoal. Não é o deputado Franzé, não é o deputado Temístico, não é o deputado Tereza, é o parlamento estadual fazendo uma ação colaborativa nesse tempo de cuidar da Igreja Católica, ou num programa das igrejas evangélicas, mas que a gente possa colaborar efetivamente na questão de subsidiar cestas de alimentos para essas pessoas que estão passando fome e precisando do apoio também do parlamento. E o deputado João de Deus, do PT, falou sobre a aprovação de requerimento de sua autoria que solicita audiência pública para discutir a situação dos funcionários de uma empresa de telecomunicação. A audiência deve acontecer nesta quarta-feira, dia 28. Foram convidados representantes da empresa, dos trabalhadores, a partir do sindicato de telecomunicação, como também representação do Ministério Público, representação da Prefeitura de Terezinha, do Governo do Estado e de outras instituições. Então nós estamos aqui aproveitando a oportunidade para relembrar aqui a todos os colegas e reiterar esse convite, a audiência pública será virtual.